Fala galera, beleza? Tudo certo? Aqui Túlio de Mello, idealizador e criador do curso de Contrabaixo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e nesse vídeo eu quero passar uma dica muito massa, uma super dica, mas antes da dica eu quero te passar um conselho, né? Pra você baixista que tá começando agora e não sabe exatamente o que eu devo estudar primeiro, né? Você acabou de comprar o seu Contrabaixo e você rodou aí pela internet e tudo e não sabe exatamente por onde iniciar. Eu confesso pra você que eu também tive essa mesma dúvida quando eu estava iniciando lá pros meus 10, 11 anos, né? Quando eu não sabia nem o que era Contrabaixo. Mas antes eu gostaria que você conferisse rapidinho o depoimento do nosso aluno Jonathan, tá? Sobre o nosso curso. Rapidinho, vamos lá! Bom dia pessoal, meu nome é Jonathan, faço parte do curso Aula de Contrabaixo e Contrabaixo de Mello. Talvez você, assim como eu, não tenha tempo de estar participando de uma escola presencial, de estar ali frequentando uma escola. Talvez você se pergunta como fazer pra aprender, será que esses cursos online são bacanas? E essa era uma dúvida que eu tinha. Até então eu nunca tinha feito nenhum curso online musicalmente falando, né? E comecei a pesquisar na internet material, comecei a pesquisar na internet pessoas que poderiam me dar esse suporte. E encontrei na internet um túlio do curso Aula de Contrabaixo com o Túlio de Mello. Quero falar pra vocês o seguinte, que esse curso tem me ajudado demais, né? Tem desenvolvido no Contrabaixo, com ótimo material didático que ele tem pra pessoas que estão iniciando, ou pessoas que já estão mais avançadas. E algo que me surpreendeu bastante foi o suporte, né? O suporte que ele dá pra gente no grupo de estudo. Total atenção em relação às questões do material didático e da música, do dia a dia, as dúvidas que aparecem pra gente, né? Ele tá ali sempre disposto e disponível. Algo que eu achei muito interessante é a disponibilidade dele pra estar tirando as nossas dúvidas e orientando a gente ali no grupo. Sem contar que o material que ele é um material fantástico. tem me ajudado a crescer e aprender, a desenvolver realmente bastante na música com o Contrabaixo. Então, de repente, você tá aí procurando uma pessoa, um professor, ou um curso que vai te apoiar e vai te dar esse suporte, fica aqui a dica pra você. Dá uma pesquisada lá na internet lá, você vai encontrar lá aulas de Contrabaixo com o Túlio de Mello. Um professor ótimo, com ótimo material didático, que vai te dar o suporte que você precisa, assim como tem lhe dado. Beleza, galera? E aqui o meu convite pra vocês. Aquele abraço. Massa, hein, Jonathan? Show de bola! Muito obrigado aí pelo seu depoimento sobre o nosso curso. Você está curtindo bastante e eu vejo já o seu avanço no Contrabaixo. Galera, é o seguinte, sobre o que eu devo estudar primeiro no Contrabaixo, existe assuntos que você pode estudar, né? Se você realmente for amante ali do Contrabaixo, né? Por exemplo, a história do Contrabaixo, o surgimento, esses assuntos são assuntos que não vão influenciar na sua tocabilidade, não. Mas vai alimentar o seu amor pelo Contrabaixo, o seu amor ali pela música, tá certo? Então, isso é importante, você saber de onde veio. Mas, Túlio, eu não quero ser profissional nem nada. Não, mas essa é uma informação que vai te ajudar hoje, amanhã e sempre. Porque você vai conhecer os baixistas, os principais baixistas, você vai conhecer ali o surgimento, né, do Contrabaixo. Você pode pegar somente a partir dos anos 50, tá bom? Mas isso você pode estudar com calma, ok? Na tranquilidade. Um outro ponto importante é você primeiro começar pelos fundamentos, galera. Os fundamentos. Tudo na vida a gente tem um fundamento, né? Tudo a gente começa pelo ABC, né? Tudo a gente começa pelo Beabá, né? Então, inicie pelos fundamentos do Contrabaixo. Eu gosto sempre, né, de passar para os alunos as partes do Contrabaixo. E, às vezes, você está conversando com um aluno, conversando com outro baixista, e você não souber as partes do Contrabaixo, é feio, né? Você não souber, pô, os captadores, né? A ponte. O que é isso aqui? Ah, as cordas, o braço, beleza. O espelho do braço aqui, pô, o que é isso aqui, né? Esse escudo aqui e tal, os quinobs, né? O corpo, certo? O headstock, né? Que é a cabeça, né? As tarraxas, né? Os trastes que dividem aqui, as casas. É interessante você saber, sim, com certeza. Mas, Túlio, tá. E com relação à tocabilidade, o que eu devo aprender primeiro? Comece já sabendo aí qual é o nome das cordas, né? Quais são os nomes das cordas, tá certo? Como é que eu devo tocar com a mão direita, o piscato aqui, ó? O que eu devo tocar primeiro, né? O que é que eu devo aprender primeiro no piscato? Tocamos com o dedo 1, dedo 2. Aqui na mão esquerda, a gente toca com os 4 dedos. Algo interessante, né? É você procurar tocar sempre tirando o som umpo. E quando você for começar a estudar, como eu te falei, sobre os fundamentos, né? Você pega o que é tom, o que é semitom, né? Aí você vai. Aí você pega a formação de tríades, formação de tétrades, certo? Algo bem interessante é você estudar sobre intervalos no contrabaixo. Porque a gente tem aqui, ó, você tem as cordas soltas, tá bom? Então, você dá uma estudada. Primeiro, você pega a escala diatônica, tá? Pega a escala diatônica de dó, por exemplo. E faz até a oitava aqui, ó. Isso é um assunto muito bom pra você estudar, né? Você vai tocar a escala de dó, começando pela corda sol. A escala de dó, começando pela corda ré. A escala de dó, começando pela corda lá. E começando pela corda mi, tá certo? Então, você vai caminhar isso aqui, ó. Corda solta, né? Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. E você pega a corda ré e faz também, certo? Esse é um assunto que eu aconselho vocês sempre, 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 ter um acompanhamento de um professor. Você precisa, gente. Você caminhar sozinho é complicado. No começo, principalmente, tá bom? Então, tenha em mente que você, com o professor, certo? Ali, te orientando, te dizendo o melhor caminho pra você chegar mais rápido. E isso é o barato, tá? Vá por mim, ok? Então, galera, esse vídeo aqui, bem rápido, apenas pra abrir aí os teus horizontes aí, certo? Eu pretendo estar trazendo outros vídeos aí, mais um passo a passo aí, episódios, né? Pra iniciantes do contrabaixo, tá certo? Com mais um passo a passo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, comente aqui que eu vou estar trazendo mais vídeos assim, dessa forma, pra você, iniciantes do contrabaixo, tá bom? Comente aqui, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos. E você novo aqui no canal, se inscreva, tá bom? Se inscreva, pois nós temos vários vídeos. Eu te garanto que você vai curtir muito o conteúdo aqui do nosso canal, ok? É nós, estamos juntos e sempre. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.